Se marcar o pão de esforço, é louvar o amor com Jesus. Minha gravação que irá, a dorir que encheu a cruz. Se não chega a continuar, se desmarro eu a cruz. Novo de esforço, é louvar o amor com Jesus. Minha gravação que irá, a dorir que encheu a cruz. Se não chega a continuar, se desmarro eu a cruz. Minha gravação que irá, a dorir que encheu a cruz. Minha gravação que irá, a dorir que encheu a cruz. Minha gravação que irá, a dorir que encheu a cruz. Minha gravação que irá, a dorir que encheu a cruz. Minha gravação que irá, a dorir que encheu a cruz. Minha gravação que irá, a dorir que encheu a cruz. Minha gravação que irá, a dorir que encheu a cruz. Minha gravação que irá, a dorir que encheu a cruz. Minha gravação que irá, a dorir que encheu a cruz. Minha gravação que irá, a dorir que encheu a cruz. Minha gravação que irá, a dorir que encheu a cruz. Amém. 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 Onde, 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 afrigar Onde, 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 afrigar Onde, onde, afrigar A coroqueira não tem A turma barco é a brigar, a turma barco é a brigar, a turma barco é a brigar. A turma barco é a brigar, a turma barco é a brigar, a turma barco é a brigar. A turma barco é a brigar, a turma barco é a brigar, a turma barco é a brigar. A turma barco é a brigar, a turma barco é a brigar, a turma barco é a brigar. A turma barco é a brigar, a turma barco é a brigar. A turma barco é a brigar, a turma barco é a brigar, a turma barco é a brigar. Aleluia! Aleluia! Gino, mange! Aleluia! Gino, mange! Eu te amo, eu te amo! Isso� que eu toquei, não te amo! Então, eu te amo! Eu te amo, eu te amo! Eu te amo! Você vai te amo! Eu te amo! Gino, mange! Eu te amo! Você se ameaça pra ele, eu te amo! Amém. 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 Aplausos 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 Amém Aplausos Amém 6 Você fez que a gente não ser com nenhuma paz que a gente foi feito para isso, mas um ano com a USA, Brasil. Você tem que ir a América e a Europa. Você tem que ir a Europa. Você tem que ir a Europa e a América. A gente faz com a Europa e a América. Mas ela faz com a América. Você tem que ir a Europa e ir a Europa e ir a América. Você quer que a Europa seja tão tranquilo e ir a Europa. Amém. 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 A pessoa vai aproveitar meu nome? Para que eu fale minha visão sobre esse dinheiro. Para que eu fale com o próprio site? Olha, muito útil. E vem para que eu fale? Porque eu não sei se não posso. Muito bom tempo. Porque eu não fico com isso? Porque eu não sei se não. Eu falo que a gente não sou pesante. Para que eu fale que eu fale que eu fale que eu fale? Eu não vou falar de mim. Eu não posso falar de mim. Eu falo de que eu fale que eu fale que eu fale. É o que Jesus acabou. Deus te abençoe, Deus te abençoe. E a causa da sua Burra e a sua Liberia é produzida para pular os diretores do Dumbo. Ele também delibera preenchendo suportagem para различ aprender a ser com Toyota de Pugnasia, se transformando Se apresentar surpreende dentro da sua Liberia. Então, o Brasil aí está existindo a formahumanidade. Amém. os melhores que dão a esse hoje eu não vou permitir mais que nós vamos lá ele ainda ultrapassi ele ainda vai ver mas oçára vai ser mais informada ele não vai ficar sem os animadores ele não vai ficar bem o mundo vai para quem é isso é isso com os homens não é isso não é isso isso não é isso ele não é isso Day One Parcentagem Day One Parcentagem Day One Parcentagem o 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 sim Júlio. Vamos embora. Vamos embora. FX. Não há tanto tempo, não há nem nada. Não há tanto tempo, mas não há tanto tempo. Não há tanto tempo, nem nada. Não há tanto tempo. Vamos lá. Não há tanto tempo para o meu sexo. Eu vou falar em casa. Mas nós temos que ir atrás. Não há tanto tempo para os bairros. Por que não há tanto tempo? É aí, está aqui em casa. Não há tanto tempo. Não há tempo. Eu chamo o teatro, o teatro é ojub. O chábe. Eu chamo o muro. Os cães são os níveis. O muro é o nome de o muro. Os cães são as binhas. Eles vão só com os matas. Eles vão só com isso. Nós viram quando eles não tinham nada. Os cães são as nasciam os crevas. Serão os crevas? Serão os crevas? Parecia reagido a brayada do lado Project. A banderação além da Barnsley na�ina ocular, e como dificuldades a rejeitar, Temosia maior rapida da rede escola eERI. se euer.... nossa, vai desligar, vamos a lutar, nós vamos a lutar, nós vamos para o menor e menor. Amém. Nome de Esa. É. É. Amém. Amém. Se não diz, Dessa é o local... känna mais é casual está fazem é 150 eu muito e eu muito muito eu estou e não 76 7 o meu irmão o malhante Mas não é o que é que não é o que é que estaria no furo? O meu filho diz que o baira saiba para RUSHéis de caramba O meu filho diz que auras valorizadas a GRUETAS O meu filho diz que o armadilho a estas obras aos dedos Amém. 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 um um a mas o dia mais olha o alic şunu Amém. Amém.